O Oceano oferece grandes vias para o comércio internacional. No Brasil, cerca de 95% de todo o comércio internacional é transportado por via marítima, o que gera grande impacto ambiental. Estima-se que a frota naval seja responsável por 3% do total de emissões de gás carbônico no planeta. Isso pode parecer pouco, mas equivale ao total de emissões do Japão. Por isso, é urgente descarbonizar a frota naval, utilizando combustíveis sintéticos renováveis, biocombustíveis como o biodiesel e o etanol, hidrogênio verde, ou ainda utilizando tecnologias de captura de gás carbônico direto do ar. Além disso, a implantação e operação de portos é sempre muito sensível para o meio ambiente. Implantar um novo porto significa alterar a linha da costa, modificar o regime local das águas e suprimir vegetação e habitats. A geração de resíduos ou acidentes durante as operações tornam as áreas portuárias altamente sensíveis. Por isso, os portos operam com normas ambientais cada vez mais rígidas para mitigar estes impactos e se tornarem cada vez mais sustentáveis. Venha para São Paulo Ocean Week, a Semana do Mar de São Paulo, de 18 a 22 de setembro, no Memorial da América Latina. Apoio TV Cultura. Patrocínio Repsol Sinopec. Instituto Aegeia. Eco Rodovias.